Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Edivan do canal Edivan do Campo O bate-papo hoje ou a dica hoje é como intensificar suas partagens ou seu rebanho sem gastar dinheiro Muita gente acha que para intensificar precisa gastar mil, dois mil, cinco mil, dez mil, cem mil Quinhentos mil, vai depender do tamanho da propriedade É um assunto meio polêmico, mas do qual eu digo que não é bem assim Preciso você fazer investimento em sua propriedade Nessa propriedade aqui foi intensificado e não foi feito um só sequer centavo O intensificamento começa daqueles pequenos detalhes que você tem dentro da sua propriedade Seja no manejo de pasto, seja no manejo do gado, no manejo do sal, no manejo do bebedor Qual foi a última vez que vocês limparam, vocês que tem propriedade, tem bebedor, seja ele água corrente ou não Qual foi a última vez que você limpou? Eu tenho um bebedor aqui, eu estou me dirigindo, estou na praça da alimentação aí, onde vocês estão vendo o rebanho Eu estou me dirigindo até o bebedor aqui, onde eu estava pegando água para botar uns buracos ali que eu estou fazendo na troca de estaca Porcentagem, eu não sei de quanto é o rendimento de cada animal por ter uma boa água de qualidade Minha água aqui é essa aqui, uma das águas é essa aqui A propriedade se vê aqui com essa água aqui Dá para ver, não dá? O fundo do bebedor O fundo do bebedor está aí Eu vou segurar aqui para não cair Aqui é no fundo do bebedor, aqui é uma frutinha Meu dedo está topando, vou trazer para vocês verem Olha Eu vejo o fundo do bebedor, está vendo? Isso aqui é brejo Mas isso aqui também requer limpeza Aqui está meio bongado que o gado veio beber água agora Isso aqui é o esvazio limpo Então gente, para fazer intensificar seu rebanho Não é preciso começar investindo grandes volumes de dinheiro Em pastagem, adubação, em genética, em cerca Não gente Ofertem a melhor comida no momento certo Na hora que o gado estiver precisando Sal vai de acordo com a categoria de seus animais A categoria, o que oferta de alimentação que vocês têm para oferecer aos animais Aqui A gente tem que oferecer um sal Aqui é um sal Proteico, energético Dá proteína e energia ao animal Porém, vocês tem que ter uma grande oferta de comida Seja no coxo ou seja na pastagem Porque se não tiver ele vai rebaixar e vai rebaixar muito Então se a gente é leigo no assunto Bora procurar se informar mais Com quem entende Aqui, olha O restinho de silagem Restinho de silagem do BR Capiaçu ali Então se a gente não entende do assunto A gente tem que se formar aqui na pecuária Não é uma receita de bolo que a gente vê o vizinho fazendo e vai dar certo na gente Possa ser que algumas coisas a gente copie do vizinho e dê certo Mas o certo mesmo é correr atrás, pesquisar no YouTube É pesquisar com o vizinho, é pesquisar com o técnico É ir atrás de ajuda, gente Isso dá o nome de intensificar São nos pequenos detalhes Você vai intensificando As coisas vão melhorando Na sua propriedade E vocês vão Sim, a partir daí Quando as coisas melhorarem Financeiramente É que vai fazendo investimento Nenhuma dividição Nenhuma melhor limpeza Eu fui comprar Eu fui pegar um arame Ir lá no balcão Ou numa conversa Você prefere fazer a limpeza de pasto Ou fazer uma dividição Eu particularmente Eu já tenho a comida que está dentro do lixo Dentro da infestação Então eu prefiro Eu Na realidade que se encontra essa propriedade Fazer a dividição Porque o gado comeu ali E aqui ainda não comeu Ele está dando um repasso aqui Que tem um gado que vai sair Então ele vai passar três dias ali Fazer um repasso Para voltar para cá Então na minha visão Nessa realidade aqui É melhor Fazer a dividição De que o melhoramento de pasto Melhoramento lá na frente Com o recurso Que a própria propriedade vai gerando Então intensificação Gente Não é só ir em cima da genética Não é ir em cima Da melhor comida Que vocês Comprar lá fora E trazer Não é melhoramento Não é cortar terra Revirar pasto Não Melhoramento E intensificar Na minha visão É você começar Com o que você já tem Na sua realidade Vai melhorando Você vai melhorando Está entendendo gente? Então se gostou do assunto Deixa nos comentários aí Se quiser novos vídeos Aborda qualquer um assunto Que a gente possa dominar Que a gente está tirando dúvida É de graça Mas nos ajuda muito Deixa um joinha Para a gente Se não é inscrito no canal Caiu de paraquedas Se inscreve no canal Por favor E se sinta abraçado E se sinta abraçado Pela família Edivan do campo Que Deus o abençoe A cada um de nós Escrito Não inscrito Aquele que nos fortalece Deixando o like Aqueles também A todos os Que faz parte Da família Edivan do campo Não só os que estão Do lado de cá Como os que estão Deste lado aí Que Deus o abençoe Grandemente A família A mente De cada um de nós Para que nós Possa fazer Nosso trabalho Da melhor forma Que Deus o abençoe Grandemente Deixando o Deixando o Deixando o